Cara, dá um gravezinho top. Eu vou dar só uma lacrada, porque essa aqui dá direitos autorais e bloqueia o vídeo, né? Vou dar só um... Nossa, é forte mesmo. Deixa eu colocar isso aqui. Vai estar no EQ manual. Base, mint, green. Corta, gatinha. Corta, gatinha. Corta, corta, forte. Corta, corta, corta. Corta, corta... O pessoal passa aí na rua ali, fica olhando O cara joga longe, a pancadinha fera Dá bem pra animar mesmo, topzinho Pena que até agora uma marca não optou por fazer Tipo que nem foi no caso do NX8 Um modelo com uma torre ativa e outra passiva Um modelo com duas torres Tipo, não digo esse aqui, mas o maior Acho que essas menores sim Eu acho bacana a compacta com uma torre só Acho que já no corte da OK99 Teria que você ter um modelo com duas torres Que nem o NX8 Pra você poder ter um melhor efeito estéreo Separar as caixas E ter aquela pressão que você significativamente Poderia ter aí outra praticidade Você quer levar de um local pra outro Você vai ter uma praticidade muito grande Então acho que um modelo de duas torres Aí também seria bem-vindo Alguma marca lançar um produto LG lançar aí uma OK99 Tipo, dual com duas caixas Valeu pessoal!